Olá, nosso entrevistado de hoje tem 27 carnavais numa escola da Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro. Ele recebeu e aceitou o convite da diretoria da Mocidade Independente de Padre Miguel para ser coordenador de destaques. Eu converso agora com Marco Leroy. Tudo bom, Marco? Tudo bem? Tudo bem. Marco, eu trouxe você aqui porque nosso programa tem esse objetivo de informar, de tirar as dúvidas daquele público que não tem muito acesso. E a figura do destaque sempre foi uma figura importante. Então, trazendo você aqui, você vai poder explicar para a gente das amarguras, das glórias de ser um grande destaque da Escola de São Paulo, que é o seu caso. Como é que começou o teu interesse com relação ao carnaval? Boa pergunta. Então, eu, claro, sempre que tinha os desfiles de escola de samba, eu criança, eu gostava de assistir e acompanhar os filhos. Eu ficava com os meus pais a madrugada inteira, porque o desfile acabava, era meio-dia, uma hora para mais tarde começar o outro. E aí, nisso, às vezes, meus pais me colocavam para dormir e eu gostava de ficar assistindo àqueles concursos de fantasia que tinha na par da tarde. Que era muito comum, eram grandes desfiles do Teatro Municipal, do Hotel Glóia, era maravilhosa. Sim, e aí eu ficava encantado com aquelas fantasias de luxo, aqueles desfiles. E quando assistia o desfile da Escola de Samba, eu me via no desfile, mas eu não me via no componente desfilando no chão, me via na alegoria. E aí eu sempre tive esse encanto, esse fascínio pela arte de ser destaque. Aí foi passando o tempo, eu na minha adolescência, tinha uma escola pequena no meu bairro, aí foi quando eu, indo aos ensaios, me perguntei se não tinha uma vaga para se desfilar. Aí eles falaram, você quer desfilar de quê? Eu falei, é de destaque. Ele falou assim, olha... Você já foi direto no foco. É, você quer desfilar de destaque? Eu falei, quero, porque geralmente uma pessoa jovem não quer desfilar de destaque. Quantos anos você tem? Eu falei assim, eu tenho 18. Aí eles falaram assim, ah, sim. As pessoas não dão muita credibilidade, né? Com um jovem de 18 anos que já assumiu um compromisso de ser destaque. Aí eles confiaram, me entregaram o figurino, eu fui e fiz o primeiro figurino. Foi ok no ano seguinte. Já fiz um pouco maior. No terceiro ano. Aí o carnavalesco da escola, ele era também carnavalesco da Grande Rio, que era o Lucas Pinto. Lucas Pinto. Você trabalhou com o Lucas agora, nesse último ano. Aí era Lucas Pinto. Aí na época eu perguntei ao Lucas se ele não tinha uma vaga na Grande Rio para eu poder desfilar de destaque. Ele falou, nosso quadro já está preenchido e que numa próxima oportunidade, que assim o faria. Só que, nesse período, até chegar o carnaval, eu conheci outras pessoas e aí me convidaram para desfilar na Império da Tijuca. Mas aí você já existia uma identidade sua? Já existia. E os carnavalesco já conheciam o marco? Já, já começaram a ficar de olho no meu trabalho, no que eu estava fazendo. E aí eu fui convidado para desfilar no Império da Tijuca. Desfilei no Império da Tijuca. E no Império da Tijuca eu conheci o carnavalesco Jerônimo Guimarães, que estava fazendo na época Império Serrano. Que aí ele estava fazendo o enredo sobre Beto Carreiro. E aí ele precisava de um personagem que também fosse maquiador para poder fazer a maquiagem, que na verdade era um vingador, que vinha no carro do trem fantasma. E aí ele precisava de uma pessoa que também fosse maquiadora para poder entrar dentro do personagem, não só botar uma fantasia. Maquiador que é a sua atividade profissional de hoje. Isso aí, que eu sou maquiador. E aí ele, sabendo disso, foi quando ele me convidou e eu fiz uma fantasia que na verdade de vingador ele pediu para transformar em uma bruxa. Aí eu falei, tá ok, eu transformei em uma bruxa. Isso é coisa de carnavalesco. Sim, era um vingador. Era um vingador, não acho que eu vou fazer uma bruxa. É, vou fazer uma bruxa. Aí eu falei, então tá bom, vou fazer uma bruxa. Aí a fantasia não mudava muita coisa, mas em si a maquiagem passava para uma outra linhagem. Foi quando eu desfilando no Império Serrano, eu comecei a trabalhar fazendo fantasias. Você tem um ateliê também, né? Sim, tem um ateliê. Aí comecei a fazer fantasias e eu tinha uma tia que era destaque da mocidade há muito tempo e aí resolveu fazer fantasia comigo. E aí eu fiz a fantasia desse ano comigo e no ano seguinte o Renato perguntou, o Renato Laje na época que era o carnavalês, perguntou para ela, Dona Maria, quem é que faz? Porque o nome dela é Marinha. Dona Maria, quem é que faz a sua fantasia? Ela é meu sobrinho que está fazendo a minha fantasia. Ele perguntou, mas seu sobrinho sim. Quantos anos ele tem? Ah, ele tem 21, vai fazer 22 agora. Ué, um rapaz de 21 anos fazendo fantasia de destaque, ele é, ele quis me conhecer. Aí quando eu fui ao barracão e conheci o Renato, ele fazendo perguntas, né? E a gente conversando sobre a fantasia, como é que seria feito. Renato, muito exigente, né? Sim, muito exigente. Aí ele falou para mim assim, nossa, ele entende do que ele está falando, porque tudo que eu estou perguntando, ele está me respondendo e está me dando umas ideias até que eu nem tinha pensado no figurino, que para você fica interessante. Aí quando eu fui entregar o cartão, ele falou assim, deixa seu telefone comigo, eu falei, ok. Mas só que antes de eu entregar o cartão a ele, ele me perguntou assim, você não tem vontade de ser destaque da mocidade? Não, eu falei, sim, porque é a minha escola. Ele, por aí esse ano, eu não consigo te encaixar, porque eu já entreguei todos os figurinos. mas, porém, para o próximo, eu coloco o seu nome e te encaixo como destaque. E aí você começou na mocidade ali? Comecei ali. Aí eu fui entregar o cartão meu de maquiador para ele. Aí ele, na época, eu fiz um cartão com desenhos geográficos, com coisas de internet, um cartão todo computadorizado, que era raro naquela época alguém fazer aquilo. E aí eu, como sou maquiador de modas e trabalho com televisão, com maquiagem de televisão, e na época eu não colocava no cartão que era ateliê, só botava que era maquiador. Aí ele até falou, nossa, gostei do seu cartão bem transado, gostei, gostei de você. Aí foi quando ele me convidou, passando para a entrega do figurino. Nesse mesmo ano, aconteceu uma coisa inusitada. Faltando um mês para o carnaval, o destaque Manuel Carlos ficou com a mãe adoentada e ele resolveu não desfilar. Abriu uma vaca. Aí ele devolveu o figurino para a escola. Aí o Renato automaticamente me ligou e perguntou se eu queria desfilar na escola. Fez um outro desenho para simplificar. Na época eu era mais jovem, dançava, tinha um corpo mais... Tinha um corpo atlético. Aí ele perguntou para mim assim, você fez esse desenho aqui com partes do corpo à mostra para você ter mais tempo para fazer. Qual foi o enredo? Foi Brilha no Céu, uma estrela que nos faz sonhar. Sim, sim. Aí ele me deu uma fantasia. Eu falei, não, Renato, mas posso ver o original? Eu falei, era um infante do Henrique, uma roupa toda branca de época. E ele fez ela estilizada, só que mais à vontade, com braço à mostra, uma coisa a mais. Aí eu falei, não, eu quero fazer o original. Ele falou, você acha que vai dar tempo? Eu falei, sim, vai ter que dar tempo. E eu quero fazer o original. Você sempre buscando a excelência. Sim, eu nunca... Aí ele falou, você não quer... Você é novo, eu achei que você quisesse mostrar o corpo. Eu falei, não, eu não quero mostrar o corpo. Eu quero fazer uma fantasia realmente de luz. Aí ele falou, gostei de você. Quando foi no dia do desfile, ele foi olhar a fantasia. Aí ele olhou e falou assim, parabéns, a fantasia superou as minhas expectativas e seja bem-vindo à mocidade. Foi assim que eu entrei. Que ótimo. E logo com quem, né? Com o Renato. Com o Renato Laje. Marco, fala um pouco dessa tua relação com os carnavalescos. O quanto do Marco o artista entra na montagem, na sugestão? E quanto que fica, como fica essa tua relação com o carnavalesco em termos da exigência de acompanhar o figurino? Que eu sei que sempre a gente dá uma adaptada, né? Você tem essa liberdade? Sim, agora, mas com mais tempo de escola e às vezes, como tem entrado vários carnavalescos, que muitas das vezes eu já conheço, porque eu já trabalhei em outra escola, fazendo alguma coisa, ou também, conhecer mesmo, né? Do ambiente do carnaval, aí tem essa facilidade de às vezes negociar alguma coisa. Mas eu gosto de ser surpreendido. Eu prefiro que o carnavalesco desenhe o figurino, me entregue, e ali eu negocio com ele o que pode ser adaptado ou o que pode ser retirado. Porque eu gosto de comprar ideia, eu gosto de entrar na viagem dele, porque facilita o trabalho para ele e para mim... Você está dando uma contribuição também para o projeto. Sim, exatamente, porque não adianta eu chegar e pedir para ele uma roupa de época se o enredo não está falando de roupa de época. Então, uma determinada cor que não vai se encaixar na palheta de cores que ele idealizou para o carnaval. E você é aquele destaque que reaproveita, e fala um pouco disso para o nosso espectador, como é esse reaproveitamento e por que existe esse reaproveitamento? Sim, eu reaproveito sim algumas coisas, mas geralmente o que eu reaproveito é as penas. Porque é um material que é muito caro e hoje em dia é muito difícil de conseguir, inclusive está muito... Quanto custa um fazão hoje? Um fazão... Uma pena, hein? Uma pena. Do fazão de 1,20m é a partir de R$70,00. Cada uma? Isso, de 1,5m, R$150,00 a R$180,00. Quantos você usa em média na minha fantasia? Na minha fantasia do carnaval passado, eu usei duas mil penas. Nossa senhora. Fazem a... Duas mil penas. É um peso, né? Sim, é um peso. Vamos mostrar para a gente, para as pessoas entenderem o que que... Olha, isso é um grande destaque da escola de samba, é uma responsabilidade muito grande, porque o destaque tem que fazer parte da alegoria, o destaque é julgado, então as pessoas veem passando na TV, o destaque lindo, mas não tem ideia do custo de um trabalho desse e da responsabilidade de um trabalho desse, né, Mar? Sim, essa fantasia em específico, eu vi na... Foi o Abre Alas de 2022, carnaval pós-pandemia, aquele carnaval que teve um pouquinho... Sim, é de ano. É mais para o meio do ano, né? E foi o Abre Alas do carnaval do carnavalesco Fabinho. Fabio Ricardo, nosso querido amigo, né? Aí essa fantasia veio no Abre Alas representando a Orumi lá. Esses são fazões brancos, né? São fazões brancos, fazões albinos, aí tem 1.200 penas de fazão albino. Quanto que está a cada um mesmo? Cada pena custa... Desse fazão, cada uma custa 45. Você pode fazer a conta aí em casa, né? Tem 1.200 penas de fazão albino, tem 2 quilos ali naquela... Cada lado tem 1 quilo de rabo de galo que vieram do Canadá para mim, porque aqui no Brasil não tinha. Não tinha. Daquele tamanho da cor, branco. Aí ele tem 2 quilos, um fazendo o círculo em volta de mim. E de pluma tem 1.300 plumas brancas. Na frente tem 200 e atrás o restante. Que maravilha, né? Sim. É um trabalho que as pessoas não têm ideia. Não, não tem. E essa fantasia eu levei aproximadamente uns dois meses e meio para fazer. E as suas fantasias vão para o exterior também? Sim, vão. Para eventos? Sim, eu geralmente após o carnaval eu viajo para outros países e estados com a fantasia para desfilar em outros carnavais. Já viajei para o carnaval da Suíça, carnaval de... qual o nome daquele lugar, gente? Na África, Nigéria. Você foi ao Canadá? Foi ao Canadá? Foi ao Canadá? Canadá, não. Não foi? Canadá a minha fantasia foi, eu não fui. É, no Brasil é bom? É, porque na época, no período, eu estava fazendo maquiagem numa minissérie e aí não eu não teria como eu viajar, mas a fantasia foi para o Canadá, a minha fantasia. Marco, conta um pouco para a gente como é que você faz o planejamento para o seu desfile. Só para as pessoas entenderem, o destaque tem que chegar cedo, montar a sua fantasia no meio da rua, porque as alegorias estão no meio da rua, não estão em um lugar isolado. Então tem toda uma questão aí, até mesmo da segurança da fantasia, risco de furtos, né? Como é o seu planejamento? Então, isso, quando eu vou confeccionando a fantasia, eu já vou pensando em todas essas coisas, e principalmente na logística, porque a fantasia é grande, é, mas ela se transforma em vários pedaços, são vários encaixes. Então, no dia do desfile, que é o dia D que a gente costuma dizer, na véspera, primeiro que o destaque, geralmente quase não dorme direito, né? É verdade. É como se fosse uma estreia de uma peça de teatro, de alguma coisa, e na verdade é, né? É uma apresentação única, mas porém, e ao vivo, né? Não tem como ter erro. Não tem erro. E aí, então, nesse dia, a gente já deixa tudo organizadinho, e aí eu, por exemplo, saio da minha casa às três e meia da tarde e vou com a fantasia e com os meus apoios, que geralmente são duas ou três pessoas, para a concentração na Marquês Sapucaí, ali na Presidente Vargas, onde concentra para ir para o desfile. E aí a gente chega às três e meia, começa a montar as peças e aí começa a colocar em cima do carro. Às vezes, a montar, um exemplo, eu cheguei três e meia para montar. Às vezes, dá seis horas da noite, a gente ainda está colocando peça em cima do carro. E aí, quando acaba de montar aquilo tudo, ou eu volto para casa, dependendo da ordem de entrada da escola, eu até já fico. Mas se a escola for muito tarde, aí eu vou para casa e depois eu retorno. Porque é muito tempo esperando. É verdade. E as pessoas têm que entender também, os nossos espectadores, que a função do destaque, a posição de um destaque, ela é totalmente, de alguma maneira, independente. Ele cria a sua própria logística, ele contrata os apoios, ele contrata o transporte. Então, as pessoas imaginam que o destaque, evidente, que ele incorpora o personagem dentro de um contexto da escola, dentro do enredo, mas ele é uma peça que trabalha avulsa da estrutura da escola. A logística da escola é uma e a logística do destaque é totalmente diferente. Sim, completamente. E uma coisa que, às vezes, as pessoas não entendem, que quando a gente fala assim, ah, já estou indo para o desfile. Ué, mas a tua escola desfila quatro horas da manhã. O que você vai fazer já lá no desfile? Eu falei, meu anjo, você acha que aquilo tudo é colocado de helicóptero ali em cima? Ou existe alguma coisa mirabolante que coloca, pegue a gente ali, transforme no destaque e coloque ali em cima? Na televisão tudo é maravilhoso, mas até aparecer na televisão, até o carro fazer a curva e entrar no palco, que é a Marquês Sapucaí, muita coisa acontece que vocês não imaginam. Então, o que a gente entende é que você tem horas para montar e, no entanto, tem menos de uma hora para desmontar. Sim, para desmontar é 20 minutos. É aquela correria do final. Quando chega a 20 minutos, porque senão o carro precisa sair e aí você só retira lá na frente. A gente está falando do final do desfile, lá na Praça da Apoteosa, a alegoria sai pela direita, o público sai pela esquerda e a fantasia do destaque tem que ser desmontada dentro do espaço, porque se ela sai, está arriscada a perder tudo. Sim, arriscada a perder tudo. Ou então, quando você já tem um certo tempo de escola de samba e já tem um certo conhecimento com as pessoas que fazem a logística, a gente faz o que? Tira o que tem como você retirar fácil e o restante você deixa de voltar para o barracão e você retira no barracão. Você tira o que é de valor e deixa o que pode ser substituído. Posso te falar uma coisa? Eu na mocidade até mal, foi a fantasia inteira. Porque, assim, era difícil para poder, foi difícil para colocar e para tirar mais ainda. Então, aí eu preferi descer de Carvalhão. Que é o guindaste que tira o destaque. E desci e os meus apoios falaram assim, deixa aí. Deixa aí e a gente retirou no barracão. Aí eu avisei o chefe do carro, avisei a escola. E foi tranquilamente. O meu único medo só era de que se chovesse, porque o carro não vai diretamente para o barracão. Ele fica ali na rua até ir para o barracão, até, por mais ou menos, umas 12, 15 horas. É verdade. E aí, às vezes, ele vai chegar no barracão no outro dia à noite. Se pega a chuva nesse período, acabou. É preocupação com o filho, que a roupa passa a ser um filho. Sim. E a posição também que a alegoria vai ficar por causa do sol. Tem coisas que não pode ficar pegando muito sol. É um grande sacrifício. Sim, muita coisa. Vamos fazer um breve intervalo. E voltamos já com Marcos Leroy, destaque da mocidade independente de Padre Miguel. Voltamos com Quintas com Quintais, onde eu sigo conversando com o destaque da mocidade independente de Padre Miguel, Marcos Leroy. Marcos, vamos falar agora do corpo. Sim. Do gesto, do olhar, do conhecimento do personagem. Você faz essa pesquisa em cima do personagem que tinha entregue nas escolas de saúde? Sim, faço assim. Assim que é entregue o figurino, eu pergunto para o Carnavalesco exatamente o que representa, o que ele quer alcançar com aquele figurino, porque qual a mensagem que ele quer passar? E aí eu pergunto, pode-se usar uma maquiagem? Pode-se usar um cavanhaque? Pode-se botar uma lente? Então, fora a indumentária, a fantasia, eu também fico preocupado com essa coisa de fazer a caracterização para poder incorporar no personagem. Como a alegoria é um palco, você ser a peça X daquele cenário e não ser só uma pessoa fantasiada num cenário. Você é julgada. Sim, exatamente. Porque não adianta você colocar uma fantasia maravilhosa de, vamos lá, de Dom Pedro e aí você vai com a cara, com a expressão de todo dia. Você não é, sabe, aquele ali, quem está ali é o personagem Dom Pedro, não é o Marcos Dom Pedro, você entendeu? Eu estou representando aquele personagem, então eu tenho ali, vai dizer que a fantasia é X, representada pelo destaque Marcos Leroy. E as julgadas, né? Sim, exatamente. E faz parte de um quesito, né? Sim. Então é uma responsabilidade muito grande. Sim. Com relação às penas, voltando a essa questão do material, eu vejo hoje que as alas, quase mais ninguém usa pluma. Sim. Eu acho que fica até politicamente incorreto, né? Você colocar plumas, causa uma estranheza quando você olha uma ala hoje com pluma natural, né? E aí a gente está lançando mão do recurso das penas artificiais, que tem uma variedade muito grande, algumas com certa fidelidade, né? Esse material artificial ligado às fazões ainda está muito distante dos destaques? Não, tem alguns destaques que já estão utilizando essas penas ecológicas, mas eu, em particular, prefiro usar as verdadeiras. porque eu tenho um acervo muito grande, né? Assim, são mais de 27 anos só de mocidade. Antes de mocidade, ainda teve uns 4 anos antes de eu chegar à mocidade. Então eu tenho muito material ainda natural em casa que eu vou usando, eu vou cuidando, eu vou tratando para que não se perca. É um patrimônio, né? Sim, sim. E assim, enquanto eu puder usar o natural, eu vou usar, mas nada contra quem use. Porque assim, quando eu comecei a fazer carnaval lá há 30 anos atrás, eu escutei exatamente de um destaque, você vai saber quem é, que é o Clóvis Bornai, dizer que o bordado e a pluma remete ao luz. As pedrarias e as plumas remetem ao luz. Tanto que quando você vê uma fantasia de destaque, a primeira coisa que você quer olhar é as penas. E a chuva? E a chuva? Como é que fica a chuva? A chuva, é verdade, a chuva. Então, quando você pega a chuva no desfile, dá uma murchada, né? A perna fica meio que uma enxugada, no caso, que ela fica reduzida. Mas, porém, depois que passa a chuva, a perna seca normalmente, porque no bicho ela seca normalmente. Só que assim, você tem que ter um cuidado específico na hora de colocar ela para secar para que ela não fique danificada. Mas, porém, você reaproveita. Ô Marquinho, o que faz uma fantasia de destaque que está eternizada ao olhar do espectador? Existem certos destaques que fazem roupas que a pessoa fica lembrando, né? E qual destaque, estando na mocidade ou não, para você é um grande exemplo de qualidade? Um grande exemplo de qualidade? Vou falar de alguns. Vou falar de uns quatro. São inúmeros, né? São muitos. Quando eu comecei, quando eu comecei, eu prestava muita atenção no... Claro, o Clóvis é um ícone, né? Não vou nem citar Clóvis, porque ele já, na época, já era o Alconcur. Quando eu comecei a prestar atenção, ele já era o Alconcur. Assim, eu gosto muito do trabalho do Carlos Reis, primeiro destaque da Portela. Quando eu comecei, ele já estava. Gosto muito do trabalho do Celso Araújo, que no caso seria o Luiz em 28, que era da Capistola de Pilares, e hoje é a Imperatriz. Sabe que o Luizinho, o primeiro destaque dele foi o Carnaval meu, né? Sim, sim. Foi o meu primeiro Carnaval em carreira solo, e o Luizinho fez parte desse... Fechou o Carnaval da Capistola. Inclusive, aprendi muita coisa com ele, que na época... Na época que eu peguei o figurino na primeira escola, ele era o carnavalesco. Aí eu comecei, na verdade, muito... Aprendi muita coisa com o Luizinho. E, assim, falei do Carlos Reis, falei do Celso. E tem um personagem, uma pessoa que eu conheci há uns anos atrás, e que hoje eu fico esperando para ver passar. Se chama Maurício Pina. Grande amigo. Sempre quis trazer o Maurício para os meus carnavais, mas ele só trabalha com duas escolas. Sim, eu fico fascinado com tudo que ele faz. Ele usa material alternativo. É que são coisas modernas. Ele mistura alta costura com a moda de street dance de rua. Ele usa material alternativo. Ele pega uma tampa de pet e ele cola uma pedra e contorna com o strato. Se aquilo vira um broche... E o Maurício também não tem a preocupação de se mostrar, né? Não, não tem a preocupação. O rosto, às vezes, vem tapado. Vem tapado, vem de capacete, vem de óculos. Ele vem do que for necessário. Eu já... Não sei se é... Eu já vi uma fantasia dele que era toda de folhagem. E ele fez uma maquiagem toda de folha. Só aparecia o olho. Eu falei, Maurício, que coisa impressionante. Você realmente, no momento, você está sendo a diferença nas novidades como destaque. Porque ele está misturando o luxo com uma coisa mais... Com material que tem mais a mão. É, com originalidade. Aquela coisa que tem mais a mão. Ah, não tem a pluma? Então, vamos usar o capim de acetato. Não tem o capim de acetato? Vamos usar artigos de flores, de decoração de festa. Ele é um grande pesquisador de material, né? Sim, sim. Eu vou contar uma passagem. Eu fui jantar uma vez na casa do Maurício, lá em São Paulo. Um apartamento do Maurício, lá em São Paulo. E aí, eu entrei, coisa e tal. Aí ele, olha, são as primeiras fantasias. E vi duas enormes fantasias do apartamento grande, né? Só que do lado tinha uma espécie de uma estátuazinha. Uma estátua. Toda de bronze, em pé, assim. E eu estou olhando as duas fantasias e achei que aquela estátua fazia parte da decoração. Sim. Aí ele falou, essa fantasia é tal, tal, tal. Eu, que lindo, Maurício. Essa fantasia é tal, tal, tal. E essa fantasia, eu falei, isso é uma fantasia? Ele falou, é. Eu vou sair de estátua no Carnaval do Salgueiro. Sim. Lembra? Aquele jeito todo de bronze, né? Eu acho que, se eu não me engano, foi o ano que falaram da Academia de Letra, não foi? É, eu acho que sim. Né? Maurício é bem bacana, né? Sim, sim. É uma pessoa humilde, é uma pessoa de uma criatividade, tanto no trabalho dele pessoal, né? Que ele é cabeleireiro, tanto quanto na parte de Carnaval. Eu gosto muito do trabalho dele. É sempre marcante o trabalho. Sim, sempre, é, quando, as escolas que ele vai desfilar, eu faço questão de ficar olhando, eu pergunto, porque eu gosto de ficar olhando ele, gosto de ver ele passar. Maurício é fantástico. Sim. Ele pode até trazer o Maurício aqui, né? Sim, sim. Ele é tão, tão diferente, né? Sim. Que também seriam informações interessantes. E você, Marcos? Qual a fantasia que mais marcou você? Você fez, falou, eu cheguei na excelência do meu trabalho. Então, existe a que marcou, porque me despontou, né, para os olhos de todo mundo, e existe a que nos últimos anos eu fiz e achei, assim, que ali não faltou nada do que eu idealizei, que foi essa que apareceu a foto do Ouro Milá, que foi meu primeiro ano no Abrilas da Mocidade. E aí, não só por ser o primeiro ano, e por ser uma coisa que eu gostei do enredo, o samba era bom, e o Fabinho me deixou muito à vontade. Ele me deu um figurino que não era tão grande quanto, ele era reduzido, ele era só aquela parte que está em volta de mim aqui, e esses dois, esses três chifres para cima. Esses três para baixo, eu que adaptei, eu coloquei. Porque eu falei, não, eu quero uma fantasia grandiosa, eu quero gigantesca, porque eu quero fazer do jeito que eu estou idealizando. Ele falou, então faz o que você quiser. Eu falei, então tá bom, vou fazer, e aí eu olho para a fantasia e vejo que tudo que eu idealizei, tudo que eu pensei, todo material que eu pensei, está ali. Então, tipo assim, essa para mim é a... Tem uma questão que eu observo aqui, que você segue uma proporção, né? Sim. Porque destaques, tem destaques altos, tem destaques mais baixos, e você faz questão de seguir uma proporção, né, para dar o equilíbrio na roupa. Sim, porque eu penso da seguinte forma, eu sou uma pessoa que tem 1,67m, coloca-se um salto, eu não uso salto muito alto, porque também é desconfortável, você não fica confortável, depois eu uso para show, pode ser que eu precise andar muito, ou ficar muito tempo vestido, e é complicado. Então, em cima do carro você até suporta, mas depois se você quiser usar, você tem que ficar fazendo adaptações. Então, eu vejo da seguinte teoria, eu tenho 1,67m, aí bota um saltinho e chega a 1,71m, 1,72m, tá? Por aí. Aí eu penso na cabeça, do tamanho da cabeça, e aí eu depois idealizo o resplendor. Eu não gosto que a fantasia fique maior do que a minha altura, maior do que a minha altura. É, então você perde a proporção, né? E a largura, a ferragem, ela tem que terminar aonde, quando eu abro meus braços, ela tem que terminar e dali saem as penas. Se você reparar ali, eu abro os braços, vai aonde vai a ferragem e depois começa... é a minha proporção de todos os anos. E aí fica uma coisa, adequada ao meu tamanho, porque não adianta eu ter 1,50m e fazer uma fantasia de 5m, eu fico perdido ali no meio, as pessoas ficam procurando onde é que está o Leroy, você entendeu? Então, eu não acho nem elegante. E você tem apego a essas fantasias? Tenho algumas, eu tenho apego sim, tenho até dificuldade em desfazer, que na verdade não é nem desfazer, eu na verdade eu retiro as penas e às vezes vendo. Por exemplo, eu tenho uma fantasia de 2015 que está lá que eu tenho, estão querendo comprar e eu estou relutando para não vender. Mas aí por fim eu vendia de 2018, vendia de 2019 e estão me perturbando para comprar essa daí, mas eu não quero me desfazer. Então você tem apego, né? Essa daí eu acho que eu vou pegar, vou colocar ela dentro de um baú e vai ficar guardada para o resto da vida. Você sabe que eu tive acesso às roupas do Clóvis Bornai, né? Porque nós fizemos um enredo na Tijuca que o foco era o Bornai, ele era o gancho para chegar na Suíça, né? Sim. Porque o pai do Bornai era suíço, então pegamos esse gancho para colocar. E eu conheci as filhas, a família dele, as filhas, enfim. E elas me mostraram, na verdade elas doaram essas roupas para o governo do Estado, não sei onde é que essas roupas estão, mas eu tive acesso às roupas, né? O bonito era o forro, né? A qualidade do acabamento, né? É uma coisa que não vai ser vista, mas é... Vaidade. A vaidade de você saber que está bem acabado. É justamente o que eu vou falar. Como é que você vê essa coisa de você se dedicar o ano todo, fazer com esmero, qualidade, coisa e tal, e ser tão pouco visto, né? Eu estou falando em termos de transmissão, né? E às vezes até o nome vem errado. Sim. Isso deve ser horrível, né? Sim. Assim, no momento, assim, eles têm acertado porque nós temos o Milton que está lá e ele, Milton Cunha, que ele... Ah, corrigi, né? Ele gosta do Carnaval e gosta da figura destaque. É, Milton Cunha que faz parte da transmissão dos Carnavais do Rio de Janeiro e está ali para poder passar a informação correta. Sim. E ele faz questão de saber quem são os destaques que estão em cada alegoria. Claro que vai uma planilha para a emissora antes, mas ele mesmo, ele faz uma pesquisa, inclusive nós que somos mais próximos a ele, ele manda mensagem e fala, amado, qual alegoria você vai estar, o que você vai representar? Você tem como mandar o seu figurino? Que eu quero analisar e ver o que vai ser usado. E você me fala o que mudou, o que não mudou, para quando aparecer a imagem eu saber o que eu vou dizer. Entendeu? Então é muito legal e tem sido bem legal isso. E a presença do Milton deu uma outra conotação ao desfile, aquela desinformação que era muito comum acontecer e eu acredito até, eu não vou dizer que seja normal, mas isso acontece, né? O Milton sempre dá... E às vezes ele cita alguma coisa da fantasia que teve tantos metros de tráceis, que teve tantas pedrarias, que tantas penas. Às vezes até ele brinca e ele fala, nossa, ele está rico, ele está com um apartamento de fantasia, né? Faz aquelas brincadeiras. O Milton deu um protagonismo para os destaques, né? No momento que ele entende que o destaque precisa ser valorizado, precisa ser mais visto, ele cria uma espécie de um grupo, né? Sim. E os bailes também, que ele faz com desfiles de fantasia, né? Sim. Ele faz exatamente para que as pessoas possam ver esse detalhe, porque a fantasia de destaque em si é o ápice de, como eu vou te falar, de riqueza. Porque aí vem um tecido, que com tecido, um forro bem costurado, em cima do forro bem costurado vem uma pedra, que é uma pedra que é contornada com fio de pérola, que é contornada com fio de strassi, que aí vem, vai no paetê e vai para o desenho, coloca-se mais... E assim vai, franjas de paetês e cristais. E se você pensar de longe, você não consegue identificar tudo isso. Mas quando está próximo, você consegue ver a separação de onde começa uma coisa e termina a outra. E assim, aí as pessoas falam, mas para que isso? Você podia fazer uma coisa reta. Eu falo assim, para quê? Para satisfazer o meu ego, porque se eu estou me sentindo bem, eu tenho certeza que quem olhar vai achar bonito e vai se sentir bem. Agora, o fato de que ninguém está vendo, não quer dizer que eu vou pegar e vou fazer uma coisa mal acabada. Não pode. Então você considera que a fantasia de destaque é um tributo à vaidade? Sim, exatamente. Exatamente, tributo à vaidade. E vai até aos limites de excesso de vaidade. Porque assim, tem destaques que eu faço fantasia, que a fantasia não tem o que fazer, já está no bom gosto, já está daquele jeito. Mas aí ele olha para a fantasia e quer pegar antes e fala para mim assim, olha, eu vou dar uma mexidinha na fantasia. Eu falei, você vai mexer em quê? Ele vai colocar mais coisa. Eu falei, não precisa. Aí vai para a loja e compra-se mais pedraria, coloca mais pedraria. Só que eu falo assim, meu amigo, por que você não falou comigo? Você traria mais pedraria ou colocaria? Só que ele vai e começa a colocar onde nem precisa. Pedra em cima de pedra, brocha em cima de brocha e vai. Marcos, foi um prazer te entrevistar aqui no Quintas Com Pintais. Mas sempre que nós terminamos o programa, existe uma pergunta-chave. E agora eu te pergunto, quem é Marcos Leroy? Eu costumo dizer que Marcos Leroy, mesmo com esse tempo de carnaval e essa trajetória, é um jovem menino sonhador. Porque todo destaque, ele pode ter 70 anos, ele sempre vai ser aquele menino que sonha. Porque é um sonho atrás do outro. Você realiza uma coisa e já está pronto sonhando para outra. E assim você vai. Então, eu costumo dizer que eu sou um jovem menino sonhador. Maravilha. Este foi Marcos Leroy, destaque da Mocidade Independente, de Padre Miguel, no nosso Quintas Com Pintais. Maravilha. Maravilha. Legenda Adriana Zanotto